Aqui nós estamos na rua Matheus Leme. Essa rua que eu quero mostrar para vocês, essa rua é conhecida como a Rua dos Brechós. Então, você encontra quase que todas essas portas, elas estão fechadas porque ainda é cedo, são nove, são oito e quarenta, mas se vocês perceberem, Brechó, Casarão, tudo, tudo, praticamente todas elas, é um Brechó. Bazar São Francisco, então aqui você subindo, você vai sair no Largo da Horta. Todas aquelas casas ali são Brechó. E você encontra produtos de excelentes qualidades. Ali, todo aquele corredor ali que está fechado ainda com grades, todos eles funcionam o Brechó. Você tem Brechó infantil, Brechó para roupa de festa. Então, todo estilo você encontra. Quem sabe tem pessoas que vendem, renovam seus guarda-roupa, né? E aí vendem muito barato e quem sabe, escolher, faz muito boas compras. E quando você monta um trechó assim de roupas muito baratinhas, você encontra todo estilo de roupa e um preço, até, muitas vezes, salgadinho. Mas, que vale a pena. Eu, uma hora dessa, vou dar uma futucada num Brechó. Nunca fui, mas, uma hora dessa, vou dar uma futucada aí num Brechó. Aqui mesmo tem, ó, é Brechó infantil. Principalmente esses Brechó infantil. Você vê que as crianças perdem a roupa muito cedo. E aí, são vendidas bem novas, muito novas. E por um preço bem acessível. Então, se vocês gostaram de conhecer a rua dos Brechó de Curitiba, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Fica pertinho aqui do Shopping Miller.